A gente está me chamando com informações, um acidente fatal aqui na região, lamentavelmente duas pessoas muito conhecidas, dois ex-prefeitos de uma cidade, perderam a vida no acidente, é isso Bruno? É isso mesmo Salmo, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse acidente envolvendo um caminhão carregado com cilindros e um carro acabou vitimando aí duas pessoas, dois homens morreram nesse acidente. A gente vai ver as imagens aí do momento logo após o acidente que foram registradas, os cilindros espalhados por toda a rodovia e o carro principalmente bastante destruído na parte da frente. E esse acidente aconteceu na PR-576 entre Santa Mônica e Santa Isabel do Ivaí. De acordo com a Prefeitura de Santa Mônica, a vítima são os dois ex-prefeitos da cidade, Valdemir Antônio Palmieri e José Otacílio dos Santos. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão teria abatido ali contra o veículo, as causas do acidente serão apuradas para saber quem teve a culpa nesse caso, né? Mas independente disso, a vida desses dois ex-prefeitos aí não volta, né? Infelizmente eles acabaram morrendo nesse acidente. O prefeito atual decretou o luto oficial por três dias, né? E a gente lamenta pessoas muito queridas, conhecidas aqui na região, dois ex-prefeitos estavam no veículo e a gente vê que o carro ficou totalmente destruído. Meu Deus do céu! Vem comigo aqui, tira o Bruno Verde e coloca...